E suas virilhas vai assar, boy E tua piroca vai sumir, boy Você tá... E aí E aí E aí O que é que a gente tá vendo aqui, galera? Olha aqui, olha aqui, olha aqui É isso aí Saudades, hein, desse tempo, hein Olha o que é isso, hein, parceirinha Essa é a mais clássica Mas melhor pra cá, ó Calma, riso Olha aí Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Foi sim Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tchau, капãe Você tem que ver aqui, olha aqui E aí A gente tem que ver aqui